Opa, aí pessoal, hoje dia 30 de novembro, final de mês, terça-feira, eu tô aqui ó, aqui tá o cabeçote Esse daqui chegou ontem, ele chegou nessa situação aqui ó, aí ó, o cliente quer que eu faça freio, não tem nem o hidroar, nem nada, tá? Só tem um cano, não tem o outro que vai lá pra traseira, nessa situação aqui ele chegou ó, antes ele tinha me trazido aquele motor lá ó, aquele motor, diz ele que tava bom, motor trancado, beleza? Daí ele arrumou o outro, dos dois eu tô fazendo um, tá? Já tá prontinho agora, só botar o cabeçote e botar pro lugar Só que antes agora, ó, tá até reformando sem para-brisa, nem nada Antes agora eu tenho que fazer toda essa função aqui, né? Trocar os calços, tem calço de gabine aqui que tá solto Ah, tem que fazer tudo isso daqui antes, pra depois entrar com o motor E não ter aquele trabalho de aperto ali Beleza? E depois sim, depois que o motor estiver lá, daí eu vou botar o cabeçote no lugar Fazer encanamento e também de combustível, tudo isso É o que nós temos pro final do mês Aí E aí E aí E aí